A partir que você entende que aquela criança é autista, você já não olha com o olhar de preconceito. Então, hoje, eu acho que o maior erro da sociedade é não conhecer. Então, você olha e julga, porque, na verdade, o autismo não mostra visualmente. Então, é difícil você olhar aquela situação e não julgar por si própria. Então, hoje, eu acho que o principal, para não haver tanto esse preconceito, seria a conscientização. Então, a gente está tentando até entrar com muito sobre isso, a conscientização, trazer o autismo para dentro de Itajaí. Não querer mudar o autista, mas sim trazer, a gente se abrir um pouco para conhecer o autismo. Como que a entidade tem trabalhado aqui em Itajaí para quebrar esse preconceito? Através de informações. Através do Facebook, através das camisetas. As pessoas param, ah, tu tens alguém que é autista? Aí, tu explica. Então, assim, a conscientização mesmo. Láber, né? Falar, assim, falar mesmo. Então, assim, esclarecer o que é o autismo. Porque o autismo é muito mais simples do que muitas pessoas pensam. O comportamento, trabalhar, é difícil. Mas, assim, entender o que é o autismo é muito mais fácil. E aí, o autismo é muito mais fácil.